O Fantástico, revista dominical exibida pela Rede Globo, está mostrando ao país os gargalos que impedem o crescimento sustentado do Brasil. Em reportagens anteriores, o programa mostrou bilhões de reais desperdiçados no sistema elétrico, na transposição do Rio São Francisco e em ferrovias e portos na série Brasil, quem paga é você. Na questão dos desperdícios e gargalos na logística, a repórter Sônia Bride apresentou um dado preocupante, abre aspas, no preço de tudo que a gente compra, 20% são usados para custear o transporte, dá R$ 2,00 em cada R$ 10,00. Isso tem consequência. Este ano, por exemplo, o Brasil teve uma super safra de grãos e a comida ficou mais barata. Uma super safra de grãos, a oferta cresce. A pergunta é, a comida ficou mais barata? Não. Porque o preço do transporte fica mais caro ano a ano. De 2003 até 2011, o frete, desde a lavoura até o consumidor, mais que triplicou. É uma situação absurda e essa conta acaba sendo paga por todos nós. A velocidade que o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos. É preciso uma caminhonete fazendo, às vezes, de trem para percorrer a ferrovia norte-sul no centro do país. Fecha aspas. Vi a reportagem sobre os gargalos nas ferrovias e portos e um detalhe me chamou a atenção. Bernardo Figueiredo, presidente da Empresa de Planejamento e Logística, apresentou um mapa de 10 mil novos quilômetros de ferrovia para escoar as cargas do país, no qual o porto de Santana, no Amapá, não está incluído. O curioso, senhor presidente, é que dos 39 mil quilômetros de ferrovia existente no país, pelo menos de 12 a 15 foram construídos por D. Pedro II. Esse é um fato que mostra por que nós estamos pagando 20% de frete nos produtos que nós consumimos. Imagine, nós somos um país que não temos como retirar riquezas produzidas nas regiões mais distantes. Bernardo Figueiredo apresentou um mapa com 10 mil novos quilômetros de ferrovia para escoar as cargas do país, repito, no qual o porto de Santana, no Amapá, não está incluído. O porto de Santana, antigo porto de Macapá, existe desde 1982 com a finalidade original de atender a movimentação de mercadorias por via fluvial, transportadas para o estado do Amapá e para a ilha do Marazó. Todavia, pela sua posição geográfica privilegiada, tornou-se uma das principais rotas marítimas de navegação, permitindo conexão com portos de outros continentes, além da proximidade com o Caribe, Estados Unidos, China e União Europeia, servindo como porto de entrada e saída da região amazônica. É bom lembrar que nós estamos no hemisfério norte, nós estamos lá em cima, nós estamos bem mais próximos dos países ricos. A área de influência do porto de Santana compreende toda a bacia amazônica e os principais portos da região. Em 2002, o porto de Santana movimentou 476.118 toneladas e, dez anos depois, em 2012, embarcou 9.574.176 toneladas de carga, com ênfase para os minérios de ferro, cromita e manganês, e ainda madeira, cavaco de eucalipto e pinos, biomassa e pasta de celulose. A não inclusão, pelo que se vê, é só matéria-prima. Nós estamos exportadores de natureza, senhor presidente, infelizmente. Desde o Império até hoje, não conseguimos mudar essa condição de exportadores de natureza. A não inclusão no mapa apresentado à repórter Sônia Abrid, pelo dirigente da Empresa de Planejamento e Logística, a EPL, do porto de Santana, demonstra que alguma coisa estranha está no ar. Aliás, estranhíssima. Um porto com esse potencial ficar fora de qualquer planejamento logístico desse país é muito estranho. Afinal, não faz muito tempo que o Conselho de Autoridade Portuária, a CAP, deu ciência de autorização expedida pela Agência Nacional de Transporte Aquaviários, a ANTAC, que permite o uso temporário da área pertencente à Companhia DOCAS de Santana para a construção de silos da empresa Companhia Norte de Navegação, a Cianporte. A solicitação para a implantação do projeto de construção de três silos para armazenamento de grãos, para a construção de correias transportadoras e para a instalação de balança de fluxo, foi feita ainda no ano de 2012. Após a aprovação da ANTAC, as obras de construção dos silos foram iniciadas e deverão ser finalizadas, de acordo com o cronograma da Cianporte, em outubro desse ano. Além de ampliar a competitividade da exportação de grãos no norte do Brasil, este projeto também irá gerar emprego e renda no município de Santana, proporcionando o desenvolvimento da economia local e o fortalecimento do setor naval da região. O objetivo da Cianporte é explorar as oportunidades do corredor logístico da BR-163 Rio Tapajós, que será capaz de escoar até 20 milhões de toneladas de grãos do Mato Grosso pela região norte e vai exigir investimento de R$ 3 bilhões na construção de estações de transbordo, R$ 3 bilhões de reais, armazéns, terminais portuários, empurradores e barcaças. Dessa forma, reduzindo o custo do frete e aumentando a competitividade. Por isso, é estranho que o Porto de Santana não esteja nas prioridades da EPL para atenuar os gargalos de logística no escoimento das safras de grãos produzidas na região centro-oeste. E há um interesse muito grande de produtores da região centro-oeste em canalizar e escoar seus grãos pelo Porto de Santana. Eles têm nos visitado com muita frequência. Com certeza, alguma coisa deve estar por trás desta omissão. Não pode ser de graça. Como diz o ditado popular, o tempo é o senhor da razão. Pois não é que veio à baila, na semana passada, um fato ocorrido em dezembro de 2002 que pode se relacionar à não inclusão do Porto no planejamento da EPL. Uma informação de 2002 pode estar relacionada com a não inclusão do Porto no planejamento de logística portuária. Vamos aos fatos ocorridos há 11 anos atrás. Em 2002, a então governadora e hoje deputada federal Dalva Figueiredo, pelo PT do Amapá, fez várias reuniões com técnicos do Ministério dos Transportes, inclusive com o próprio então ministro João Henrique de Almeida Souza, mostrando a importância do governo do Amapá ter o controle da administração do então Porto de Santana. Eu tenho aqui o documento que a governadora enviou para o ministro no dia 13 de novembro de 2002, manifestando esse interesse em gerenciar o Porto. Dalva encaminhou esse documento no dia 13 de novembro de 2002 ao ministro, deixando claro o interesse do Estado em administrar o Porto. No documento fica evidente os encontros que técnicos do Poder Executivo do Amapá tiveram com o Brasil. Havia uma negociação em curso. Abre aspas. Em decorrência aos proveitosos e oportunos contatos mantidos entre nosso governo e esse ministério, dirijam-me a Vossa Excelência para manifestar o interesse desse governo em tornar-se a autoridade portuária do Porto de Macapá, em Santana, desvinculando-o da administração das docas do Pará. Fecha aspas. Diz a então governadora Dalva Figueiredo no documento enviado ao ministro. Vale lembrar que, ao assumir o governo em 5 de abril de 2002, Dalva tomou como bandeira, foi a minha sucessora no governo do Amapá, depois de dois mandatos, Dalva assume no dia 5 de abril. E tomou como bandeira a administração do Porto. Nas entrevistas que deu na época, ela tinha o pensamento de que o Estado era o melhor ente para assumir essa responsabilidade. Infelizmente, para o Amapá, um mês depois, em 14 de dezembro de 2002, a União transferiu a administração da Companhia Docas de Santana para a Prefeitura Municipal de Macapá. Aliás, para a Prefeitura Municipal de Santana. Assinam o convênio que eu tenho aqui. Aqui está o convênio assinado no dia 14 de dezembro de 2002. A União transferiu a administração da Companhia da Docas de Santana para a Prefeitura Municipal de Santana. Assinam o convênio o ex-ministro de Transporte, João Henrique de Almeida Souza, o ex-presidente da Companhia Docas do Pará, Carlos Nunes, o ex-prefeito de Santana, Rosemiro Rocha, e o ex-presidente da Companhia Docas de Santana, Rodolfo de Santo Juarez. O acordo é endossado pelo senador PMDBista José Sarney e pelos hoje ex-senadores Gilvan Borges do PMDB e Sebastião Bala do PDT, que assinam o documento de transferência como testemunha do convênio. O que fica claro, uma poderosa articulação política para transferir a gestão do porto das docas do Pará para a Prefeitura de Santana. Essa manobra política visava impedir que o porto de Santana não fosse gerido pelo governo do Amapá. As autoridades de então, ao entregar o porto para a Prefeitura, decretaram sua estagnação, pois a municipalidade não teria condições de gerir um porto como o de Santana. Na verdade, a Prefeitura de Santana mal consegue tapar os buracos da cidade. A cidade é absurdamente precária. Naquela ocasião, existiu dois cais, chamados de A e B. Um armazém de 2.800 metros quadrados para carga geral, um galpão de 1.500 metros quadrados, um pátio de 3.000 metros quadrados e um pátio de contêiner com 16.500 metros quadrados. Passado 11 anos, o patrimônio físico é absolutamente o mesmo. Não existe sinal de nenhum investimento. O porto ficou estagnado em sua estrutura, apesar do crescimento do volume de cargas. Alguém ganhou com essa transferência irresponsável, pois, em termos práticos, o Amapá não ganhou absolutamente nada. O Amapá perdeu. E o município de Santana perdeu muito mais, porque deixou de gerar milhares de empregos. O desenvolvimento do porto geraria os empregos que a comunidade de Santana necessita. Na verdade, desde 2012, a Companhia Doca de Santana tem servido somente para fins políticos e eleitoreiros. Isso ficou claro no dia 3 de junho de 2011, quando o ex-prefeito Antônio Nogueira e o atual prefeito Robson Rocha trocaram acusações em uma emissora de rádio. Robson acusou o então prefeito de malversação de recursos da Companhia Docas. Disse que Nogueira fez uma transferência ilegal no valor de R$ 4 milhões para a conta da Prefeitura, que depois teria sido repassada para a Santana Previdência. Na outra ponta, o então prefeito Antônio Nogueira rebateu Robson com fortes críticas ao ex-prefeito Rosemiro Rocha, pai de Robson Rocha. Segundo Nogueira, na gestão do pai do atual prefeito, foram desviados recursos do porto de Santana. Por conta disso, o ex-prefeito foi preso na Operação Pororoca, deflagrado em novembro de 2004. Por conta das denúncias de desvio de recursos e da estagnação, o governador Camilo Capiberib decidiu buscar apoio em Brasília para modernizar o porto, para desenvolver, ampliar o porto. Na avaliação dele, a Companhia Docas de Santana, apesar de estar concedida à Prefeitura de Santana, pertence à União. E o desenvolvimento da mesma é de interesse do povo do Amapá. Por isso, o governador Amapá e a Secretaria dos Portos da Presidência da República pretendem investir 5 milhões em projetos de modernização do porto, apesar da falta de visão estratégica da EPL, que ignora solenemente o porto de Santana no Plano Nacional de Logística Portuária. Para que a história de 2002 não se repita, é que estamos atentos. Eu e o senador Randolph e parte da bancada federal apoiamos o governo do Amapá na retomada desta luta, pois parece que foi estratégico deixar a administração das docas sob a responsabilidade da Prefeitura de Santana. E quem fez isso sabia que a Prefeitura não teria como promover o desenvolvimento do porto. O objetivo da irresponsabilidade de 2002 era o de deixar o porto não crescer. A mão invisível que não quer o desenvolvimento do Amapá se tornou visível com a descoberta do documento de 14 de dezembro de 2002, que transferiu o porto de Santana para quem não dispunha de mínimas condições de administrá-lo. Por isso, senhor presidente, é preciso estar atento e forte. Muito obrigado.